Salve galera, eu sou o Gamer30+, e hoje pra vocês eu trouxe aqui, ó, Perifacon, que tá rolando muita coisa legal, tem muito artista, inclusive eu já comprei um monte de arte ali, eles autografaram pra mim. Tá rolando show, tá rolando espetáculo, tem muita coisa acontecendo. Então não perde, vamos! Galera, eu tô aqui com a Andresa Delgado, criadora do Perifacon, e ela vai contar pra gente, primeiro, a concepção disso, Andresa. Cara, a Perif, ela nasce de um sonho coletivo, né? A gente, em vários amigos, decide fazer uma feira de quadrinhos. Daí, dessa feira, a gente foi entendendo que precisava fazer mais, um painel aqui, um painel ali, quando a gente viu, a gente tava em 2019, dia 24 de março, fazendo a primeira edição, ocupando os sete andares da Fábrica de Cultura. E agora a gente tá aqui na Brasilândia, na segunda edição, vivendo essa coisa épica, né? Exatamente, e assim, pra deixar claro, eu sou aqui da Brasilândia, tá? Sou cria da Brasilândia, e eu sei o quanto isso falta nas comunidades, eu sei o quanto isso falta na periferia de São Paulo, então, muito obrigado, Andresa, por tudo isso, e conta pra gente como que ficou seu coração até esse momento, sabendo que já deu certo. Olha, eu fico muito feliz de saber que você é da Brasilândia, a ideia é fazer que o evento circule, né, pela cidade, e o coração, assim, tá a milhão, eu tô muito feliz, assim, já aconteceu um monte de coisa e tem muita coisa, tem muitas horas ainda de evento, e tá sendo um sucesso. Isso mostra que a periferia é muito potente, ela pode fazer muita coisa. Galera, eu tô com o Douglas Docellino aqui, um ilustrador sensacional, foi o primeiro instante que eu vi de ilustração, e já parei nele. Opa, tudo bom? Tudo bem, querido, ó, primeiro, parabéns pelas suas artes, incríveis, cara, mas essa arte do MC, da Afro Samurai, conta um pouquinho pra gente, meu. Eu tentei juntar o Afro Samurai com o MC, né, no álbum amarelo dele, né, e aquela coisa dele de levanta a cabeça, aquele guerreiro, pra ajudar a gente, então eu resolvi juntar isso na minha arte. Show de bola, mano, e inspiração das outras artes, cara, no que que você se inspira, assim, e qual a importância de um evento assim pra nossa comunidade? Eu acho muito importante a representatividade que tá tendo, né, e geralmente a minha inspiração é mais um cotidiano mesmo, né, eu tento ver as cores, e é meio que isso, né, tipo, é o meu primeiro evento, né, eu tô lançando também um fanzine também, que é uma guerreira do Capão, que ela mata monstros na cidade de São Paulo, né, é Simone, o nome do fanzine. Pessoal, pra te conhecer, pode seguir você no Instagram, com qual arroba? Arroba Douglas Docellino, é só me seguir lá. Eu tô aqui com a Márcia. Hoje eu sou a General Okoye. É verdade, perdão, perdão, perdão. Márcia, desculpa, General, qual a importância das crianças de hoje verem esse traje, a importância da cultura negra, da cultura preta na nossa sociedade? Eu acho que é a representatividade, é saber que pode ter uma heroína preta, careca, cabeluda, loira, gorda, magra, todo mundo pode ser o que quiser, eu acho que é isso, é você se enxergar, sabe, você se ver ali no espelho, saber que você tá inspirando alguém. Galera, eu tô aqui com dois integrantes da FURIA, Manelzinho e Muzi, e eu vou perguntar pra eles agora uma coisa muito importante, Manelzinho. Qual a importância da FURIA estar sempre colaborando e sempre presente em eventos desse tipo, cara? Cara, eu acho que além da gente não só mostrar a imagem da FURIA aqui no evento, como o Perifacon e outros eventos que abordam bastante a periferia, a gente mostra pras pessoas que acompanham esportes e tal, que são fãs, não só da FURIA no caso, que tem organizações que olham pra ali, que olham pra essas pessoas, entendeu? Então, se tem um moleque de periferia, que ele gosta de assistir um campeonato de Free Fire, um campeonato de LOL, um campeonato de Valorant, e ele vê a FURIA lá, e aí ele vem pro evento que é perto da casa dele, ele vem pro evento que tem o objetivo de abraçar essa galera, e a FURIA tá presente aqui, eu acho que você traz uma proximidade, você traz essa pessoa pra cá e mostra pra ele que é possível sim, tá ligado? Não só você ser espectador, e você ser só torcedor, é possível sim, você fala tipo assim, cara, aquele moleque ali que eu assisto a live, então aquele cara ali que eu acompanho nos campeonatos, eu consigo chegar perto dele. Limosi, fala pra gente, cara, eventos desse tipo, tu já foi em algum, mano? O que que tu acha de eventos assim, cara? Qual a importância pra sociedade? Pra mim, a minha experiência é a primeira vez em eventos desse tipo, eu nunca tive a oportunidade de poder participar, conferir, tipo, uma feira, assim. Na minha visão, isso tem um papel fundamental como sociedade, dar acesso às pessoas, coisas que muitas vezes a gente sabe que só quem consegue aproveitar desse tipo de entretenimento é o povo já um pouco mais elitizado, Então, é muito importante você conseguir fazer com que as pessoas mais jovens tenham esse tipo de acesso também, porque quem sabe aí nasce um novo talento, então a gente sempre tem que tá bem ligado nesse tipo. Tá muito bom, tá muito bacana, tô curtindo bastante, com certeza não vou voltar mais vezes. Eu tô aqui com o ilustrador, quadrinista e arte-educador Saudade, ele vai falar um pouquinho pra gente do trabalho dele. Firmeza, rapaz, satisfação, sou Saudade. Trouxe um pouco do meu trampo hoje pra perifar com, tá ligado? Sou autor das Crônicas dos Mandrake, que é um trabalho que fala um pouco sobre protagonismo jovem dentro das periferias, permeado pelo universo funk. Vai falar sobre relação, vai falar sobre os desafios que a gente enfrenta cotidianamente. E hoje tem tudo, tem adesivo, tem print, tem uma prévia do meu quadrinho também, tem camiseta, tem boné. Tá sendo bem da hora, tá comparecendo aqui na Perifacom, meu primeiro evento, muito legal ter essa troca aqui com vocês. Fala um pouquinho pra gente sobre esse seu trabalho de arte-educador, mano. Eu acho isso muito interessante. Então, eu acho que trabalhar com a base é uma prioridade pra gente, que vem de periferia. Como aconteceu aqui hoje, vem uma excursão de escola, então quando a gente tem esse contato direto, trazendo esse emergencial representativo que tem dentro do nosso trabalho, eu tenho certeza que é um trabalho que faz diferença pra base, é um trabalho que chega nas escolas, pra molecada se reconhecer, pra molecada se ver. Isso pra mim não tem preço. Os meus produtos têm preço, mas essa troca pra mim não tem preço, tá ligado? Desse jeito. Galera, eu tô aqui com o Renato, ele faz cosplay aqui na Perifacom. E eu queria saber, Renato, já aproveitando o Perifacom, como esquenta? BGS, CXP, vai colar, quer colar? E aí? Confirmado. Vou sim pra BGS. E CXP já tem vários cosplays em andamento, tô esperando o dia. Entendeu? Tô ansioso. É isso aí, muito legal. E ó, você tá de super choque, pra quem não sabe, super choque é o tema do Perifacom desse ano, mano. É o herói tema, então parabéns pelo cosplay, viu? Eu tô aqui com o Nenê Quebradinha e eu vou falar pra você que a minha quebrada eu vi na sua arte, cara. Fala pra mim da concepção desse projeto incrível. Cara, primeiro obrigado, né? Quebradinha nasce a partir do reconhecimento na psicoterapia, eu faço psicoterapia, inclusive faça, viu? É importante. O reconhecimento da perda da memória, da minha especificamente. Eu não sou de São Paulo, eu sou de Alagoas, do interior de Alagoas. Vim pra São Paulo ainda criança. Infelizmente, a cidade ela pede isso, né? Você infelizmente desfazer da sua identidade, da sua origem pra se encaixar em um novo grupo, né? De uma metrópole como essa. E aí quando eu me vi fora da minha infância, da memória da minha infância e também sem álbum de fotografia em casa, família pobre, enfim. Eu tentei colocar tudo dentro das obras, tudo de elemento que eu ainda me lembrava, que ainda tinha da infância. E elementos que eu não queria me esquecer. Isso é importante também, né? Mas ela nasce de uma forma mais específica, despretenciosa, entre 2019 e 2020. Pandemia ali surgindo, fica em casa. Eu não gosto de ficar em casa, mano. Então a forma de eu não ir pra rua era trazer a rua pra dentro de casa. E isso deu certo, que bom, né? Estamos aqui, eu tenho 10 casas hoje. Mano, são miniatura, mas são minhas e são casas, então estamos aí. Exatamente. E fala pra gente, quanto tempo, aproximadamente, você leva pra fazer uma obra igual essa, por exemplo? Geralmente, 4 meses, 5 meses, mas teve casinha de 1 ano. Eu fiquei 1 ano fazendo o Barraquinho de Madeira, que é uma casa que homenagia a Carolina Maria de Jesus. É muito tempo, mas parabéns, sua arte é maravilhosa, cara. Muito bom. E é isso, galera. Mais uma cobertura pra vocês. Perifacou entregue com sucesso e ó, já garanti as minhas artes, peguei meus autógrafos e agora estou indo pra casa. Falou, tamo junto!